Olá Marilene Vamos escutar aqui Elite Mais um vídeo Mais um vídeo Olha o baluso ali Olha o cara já tá aqui já fi Achando que ele tá lá em cima lá balado O bom da range é esse aí ó Nossa olha esse cara Que coisão né Eu vou colocar machete Igual esse cara do meu time O doido não Aí você já zoou com o cara né O que? Não pegou Mentira da porra que não pegou esse tiro Falando que é mentira da porra Que não pegou esse tiro Vai tomar no seu cu Seu filha da puta Não arrombado mesmo né Tinha que ser desse clã lixo aí Não sei nem o nome Se fosse F5 não tinha disso Tecoi ó Não tem problema Eu te dou dois tiros pra você morrer Ah sua piranha Só teca essa porra do velho Vou te contar Vou colocar os outros títulos lá mesmo Acho que é melhor Mas melhor Olha o HS ó Braulio 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 O cara aqui Ah mas você está achando você é muito mito né Ah mas está difícil time Está difícil assim Os caras ficam na nossa base É difícil Sair Morre praga ruim Demônio da Malásia Porra Você que me matou de faca né Seu arrombado Bota a cara lá Cara de piranha Uh Estou fodido Oh não me viu Ninguém me vê Ninguém me vê Eu sou invisível Que isso Vai você Oh 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 Vai você Oh 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 Sou invisível Ninguém me vê Sou invisível Tem cara atrás Ele errou um tiro em mim Morreu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Ele se fodeu Oh oh Próximo Oh Varei o cara de respawn Você morreu Você vai morrer Gordinho Volta aqui Gordinho Gordinho Tem um cara ali em cima Ai corre Tem um cara aqui em cima Eu vou pegar ele Quero pescar você Aqui de cima Olha o cara aqui Morreu Cadê o outro Outro Tem cara aqui Morreu Cadê o outro Olá Marilene Marilene Você é aí em cima Desce daí moço Desce Praga demoníaca Fodeu Agora eu vou morrer Toma no globo Tecou Tecou no vale E você com esse Esses QS rápidos Achando que Vai me matar Tão facilmente Assim morri Tomei na bunda Tomei na cara Da bunda Pois é Agora é o momento O momento freneticidade Do pai bola Surgiu O cara já tá aqui Vou deixar esse momento Cair não Já desceu Foi pra vala Oh Cadê 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 Oh Didi O Didi O Didi Porra Vou sair daqui Cadê Cadê o cara Que tá ali Morreu na faca Se fodeu Se fodeu Ele se fodeu Oh Marilene Vem cá Só gostosa De branco Toma no globo Nem viu Nem viu da onde Pro Ai 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 Vai tomar No seu Cu Mas é Muito Lixinho Mas é Esse clã Esse clã Conhece Esse clã De algum Lugar Cês Bostam Aí Com certeza Chorou Já Pra gente Mas é Mito Leque Mas é Muito Mito É O cara Até Mandou Uma firma Arevia Dá uns Prefires Assim Balosos E Bonitos Olha O clã Todo Diz Vai Na faca Olha Olha Lixo Da Porra Seu jovem Se não me acerta Aqui Nunca Você tem que treinar Muito Esse skill Tem que ser Muito bom Pra me acertar Aqui Olha o miradão Me procurando Perdidão Perdido Perdido Fico bolado Esses caras De faca Mesmo Xingo Plan Chega Até a Quinta geração Do infeliz Olha Olha Errando Os tiros Tudo Se me matar Porque cagou Cagou Certeza Que cagou Certeza Policial Querendo Quicar o cara Cara É polícia Sou polícia Alec Vai pra vala Cusão A vala Demais Perto de mim Olha o outro Ali Só tem 5 balas Jovem Ah Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu O cara Tá ali Vou dar um Trickshot Nesse cara Ele vai morrer Na faca Ó Ó Ó Mataram O cara Quer matar Ele na faca Ó Ó O trick Fucking Shock Meu Deus Tá difícil Tem 30 Cara Lá Embaixo Vou Vou Lir pelos cantinhos Pelo cu Pela beirada Pelas beiradinhas Olha esse fusão De faca Que vontade De matar Esse cara Na faca Lec Que vontade Que vontade Que me dá Fudeu Lec Fudeu Lec Bota a cara Alemão Fudeu Lec Fudeu 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 Que fudeu Fudeu Doido Fudeu Doido Uh Ora Para as colinas Uh 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 Isso é invisível Os caras são muito Ruim mesmo Doido Miradinho Morreu Tem um cara Aqui Que mentira Que não foi HS Que mentira Muito lento Black Olha o cara Ali Mirando Me Uh Didi Ai Ele pulou Na hora Me deu um Owlis Ai Jovem Sai pra lá Cusão Tecou Se fudeu Morreu Vai tomar T-Bag Eu vou morrer Vai tomar T-Bag Se fudeu Ele se Fudeu Morri Por morrito Morito Morito Se fudeu Os caras são muito Ruim Leque Meu Deus Segurando os dois Sozinho Olha o Luiz Gaming Nós é nós Luiz Nós é nós Leque Last shot Ai errei Meu Deus Nereço morrer Cadê Ai meu Deus Olha o cara ali Mata ele aí Luizinho Luizinho Mata o cara aí Leque Uh Morri pra essa bosta Morri pra essa bosta Morri pra bosta Eu morri pra bosta Desse Doidão Morri pra bosta Desse Leque Eu morri pra bosta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Opa Ó Ó Tecou Toma nos dois pés Carimbei os dois pés dele Cadê Leque Tecou Toma no Globo Uh GG Vem cá Que é He's just fucking master Bitch He's just fucking master Bitch Só aceita Leque Ele falando Só aceita Se freg bosta Deixa eu ser o lodo Se freg bosta É igual meu Dois Tá achando que você é fendido Bolado mesmo Bolado Toma Ai 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 Toma Toma Cadê 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 Eu não quero mais ninguém Tem um cara ali ó Ó Ê Bom é isso galera Um beijo Um queijo Esse SBK é hack Não sou Eu não sou não Falou Um beijo Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Dá like gente Dá like no vídeo Por favor Tchau Beijo Tchau